Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais de um vídeo no canal Seja já na área com mais um vídeo E vai deixando que eu estou like aí, se inscrevendo Aqui hoje, como de ser acostumado, com vídeo novo E se estão a ver, estou na estrada Para ver um daily vlog Hoje é um dia muito interessante Por que eu estou sendo de casa, estou com a intenção de gravar dois vídeos Um deles é comparando os preços Dos supermercados do Brasil e daqui Então tem o meu amigo lá Que está gravando já lá no Brasil E eu estou aqui também, caminhando Para gravar, então como eu vou no shopping Eu aproveitei o que? Vou gravar mais um outro vídeo, que é Provando Guaraná Eu recentemente descobri que vendem Guaraná Então vou fazer o que? Vou fazer gravar um outro vídeo aí Provando Guaraná Vou ver aí o que tem para acompanhar Com o refrigerante Não sei o que vamos comer para acompanhar Porque hoje eu estou com o que? Raposo? Dá uma salve aí Salve, salve Salve, salve Então o Hugo já aprovou Guaraná faz tempo que ele já aprovou Mas hoje ele vai tomar comigo E para mim vai ser a primeira vez Então vamos lá Estamos caminhando aqui, estamos no bairro ainda Vamos para o shopping agora Então o que você deve fazer aí Desse lado lá Eles vão deixar o like aí, subscrever A sonora, vocês não se ligam a sua visão Mano Um monte de cabeça de velho aqui atrás Não já está caminhando Já estou ofegando Por que estava uma subida Essa subida aqui Subida, essa subida Está certo, né? Não, uma subida Essa estrada aqui então Agora estou crueto Então desse lado aí Você faz o que? Deixa o like, subscreva-se Compartilha o vídeo Deixe a sugestão de vídeo Para a gente estar lá Para estar fazendo aqui E não se esqueça de seguir eu No Instagram aí JuliasAnderlineTJ Daquele Jack Tionics Também, por favor, vou recomendar o canal De meu amigo Ailton Mano Ailton aí Vou deixar o link na descrição do vídeo Vai lá acompanhar o canal dele aí E comenta aquela hashtag VimPeloTJ Que você estava se ligando Os manos aqui Estão aplicando o reboque no muro Mano, aqui Corre nunca para, mano Corre nunca para Trabalho nunca para, tá ligado? Tem que trabalhar, tem que trabalhar Então estamos aqui também Vamos trabalhar Vamos gravar vídeo Para vocês aí E vamos que vamos Estamos no caminho Do ponto de ônibus Que tipo Essa é a famosa Rua da Casa Avião Essa rua aqui A gente vai apanhar o ponto de ônibus Lá em cima lá E essa rua aí É a famosa Rua da Casa Avião Por conta de o quê? Por conta dessa casa aqui Aqui Essa casa aqui Tem o formato de um avião Aliás Tem a estrutura do avião Asa e tudo Espero lá Vou chegar de perto Para mostrar para vocês E tem esse cara bonitão aqui Está solteiro Alguém quiser dar um oi Já não sabe no Insta O Curaposo Mas é isso aí Se liga na casa Só como é Tem a estrutura de um avião Aqui tem a asa Está ligado? Que é uma espécie de uma varanda E... Está aí ó A frente da coisa Está ligado? Por isso que é conhecida como A rua da Casa Avião Por conta disso É um detalhe Que eu queria deixar para vocês Então dizia o seguinte Uma vez eu fiz uma live E mostrei para vocês A casa lá Ao vivo para vocês Pelo Google Hertz Então foi bem maneiro Foi bem maneiro Vocês me mostraram Vossas casas também Lá e tudo mais Mas foi uma coisa muito interessante Então Estou mostrando aqui Para vocês Ao vivão Mano Estamos juntos Mano Se liga Nessas casas aqui Estão pesadas Aqui na frente Tem umas crianças brincando E está como Está tranques 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 Eu estou apaixonado Com o meu cabelo Mano Estou apaixonado Com o meu cabelo Mano Se liga Ei Para piorar Eu estou curtindo O sonho do Hugo Meu cabelo É o sonho do Hugo Está ligado? Porque Hugo tem um cabelo Ele é pequeno Não nem você tirou isso Ah Hugo Fala a verdade Velho É Tem que nos ficar Todo momento Competindo Então Estou na frente Dessa vez Eu dei Que meia largada Estou lá A 700km Na frente Dele Mano Porque o cabelo Dele está muito curto Então Andamos aí Vamos lá Mano O braço já está doendo E o ponto de ônibus Está aqui Pior que tem chapa Tem um ônibus Deixa ela virar a câmera Para vos mostrar Não sei se vai esperar nós Mas Temos quase a chegar lá No ponto de ônibus Vamos descer aqui Do ponto de ônibus No centro da cidade Hugo Bonitão Vamos passar de onde? Olha Passar daqui Aqui onde fica O chapas Aqui tem uma bomba De combustível Do outro lado Tem um ônibus grande Gigantesco Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Para gravar um vídeo Olha Olha É irmã De Bruno Não é? Bruno Salto Encontrei Minha futura namorada Olha Ok Bora lá Estamos no caminho Aqui Gasolina Diesel E carruagem Depois vou ver o preço De combustível Ei Estamos Aqui Na primeira parte Tem mocha Poça Mocha Problema o preço de combustível Na placa Vai lá Vamos lá Cheio mesmo Minha aranha está diferente Olá rapaziada Chegamos aqui no shopping Falamos no Spar VIP Para ver O que tem Caraca Se liga Nessa Nessa máquina Aqui Achei Fatio Desse jeito Estamos aí Vamos entrar Ver se a gente encontra O que a gente quer E como Vamos comprar aqui No Spar VIP O que é lá dentro Vamos no shopping O que procura O que é o guarana Meu Asta aqui é o a unujiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Deve ter lá Você vai experimentar aqui? Vamos experimentar em casa Já que tenho comprado a disparar Vamos experimentar em casa Tem gelado? Não tem Parece que encontramos aqui Guaraná Tem mais outros fodidos brasileiros Tem mais outros fodidos brasileiros Bem aí do lado Acho que aqui Encontramos vários Caraca Neste aqui Esse vasinho é um CID Levar quantos? Levar uns três Uns três Cadê outros? Aqui só tem um Só tem um? Não, não, não Não tem essa cena aqui Caraca Essa cola é da onde? Ei, dá para fazer um vídeo provando refrigerantes estranhos mano Eu nunca tinha visto isso daí Mas vamos ter varotos Vamos para casa agora Caraca, eu tenho que buscar qualquer coisa para provar com ela Esse refrigerante Eu peguei três, um Guaraná Três Guaranás e dois energéticos Compramos três Guaranás e dois energéticos Vamos pegar esses bolinhos aqui para provar com ele Uau Uau Caraca, se liga nesse chocolate aqui o preço Mano, eu vi isso é absurdo Isso é absurdo Só porque é dourado só Só porque vem dourado? Mil e alguma coisa Um chocolate Racismos velados Vai escolhe só Velou o preço disso aí escolhe Caraca mano, 135 nesses bolinhos pequenos Não tem interesse nisso aqui Vamos escolher um pacote de bolacha qualquer aqui Vamos escolher um pacote de bolacha qualquer aqui para provar com ele Guaraná aqui E já era mano Mano, o pacote também Cresce da bolacha que é absurdo Mas eu estou seguindo a pena do meu bolso só Caraca mano Caraca mano O que? Olha aí coisas que dá para experimentar Coisas que dá para experimentar Coisas que dá para experimentar Olha para o preço mano Isso não é comida de cão Não é comida de cão Um gato aqui Então não será comida de cão, será comida de gato Essa bolacha bem maneira Está cheio de açúcar essa merda Está aqui esse daqui Parece que é uma espécie de Oreo Uma espécie de o que? Oreo gigante Quanto é isso aí? 125 125 Parece que é o que? É um... É um... E até aqui pessoal O cara deu uma dica para experimentar com bolacha com sal Vamos pegar um pacote desse de bolacha com sal Caraca mano Vamos fazer o que? No próximo vídeo Pessoal vocês deixarem muito like Vamos gravar aqui um vídeo daquele refrigerante Vamos experimentar essa Oreo aqui E essa bolacha aqui Porque tipo isso aqui parece que é uma copia barata de Oreo né? É Está ligado? E essa está mais barata aqui da Oreo Vamos ver qual é o preço Então vamos pegar essa bolacha de água e sal e vamos fazer Vamos experimentar com bolacha de água e sal Como água e sal não tem quase nenhum sabor No próximo vídeo a gente vai fazer isso Dizem o que faz o resultado Há uma.. Lá no fora O que é isso? Ah! Lá no fora que é isso? O que é isso? Nãoù não tem. Não tem mais uma coisa De uma coisa Que beleza Tá O que é isso? Vamos ver É isso É isso aí pessoal, estamos saindo agora do shopping, já compramos quase tudo, eu vi muita coisa, muito produto interessante para gravar, tipo, eu vi provando, né, tipo, muita coisa interessante aí, só que não podia ficar muito tempo para gravar ali, porque tem mais de um vídeo que eu tenho para gravar e eu estou ficando sem carga, então eu estou puxando o passo, mano, porque é o provador agora que eu entrei na cidade para gravar tudo, como vocês sabem que eu não gosto muito de sair de casa, então tenho que aproveitar que eu saio de casa para poder gravar, né, então vamos lá, vamos ver aqui, eu comprei, eu vi muito energético lá, que eu gosto muito energético, é muito energético, então dá para fazer um vídeo gravando, provando energéticos estranhos, porque a maioria de energético que eu consumo é da Monster ou Dragon, são quase os únicos energéticos que eu consumo, então como a gente já comprou aqui, vamos procurar um espaço interessante, aliás, é porque a gente na geladeira, lá a gente encontrou só apenas um Guaraná na geladeira, mas nos estantes estava um monte de lá, não sei como os caras funcionam, tá ligado, então vamos para casa, vamos colocar para gelar e vamos provar, dar o verde do final aí. E tem aquele vídeo daquela Orion lá, po, interessante, foi interessante de gravar, ver e provar, eu descobri que não sou mais, mas nem fã de bolacha, irmão, provar bolacha, meio que tipo, as bolachas de marca, acaba sendo um pouco mais caras que as bolachas, tipo, sem marca, tá ligado, por exemplo, aquela, não sei, Maxion, com umas letras, daquelas bolachas gigantes, é mais grande que a Orion, a Orion está 200 de pouco, a Maxion está 200 e... a Guaidá está 125, então é um preço muito absurdo, vamos, acho que eu vou comprar castanha também, estou vendo castanha aqui, que tal uma castanha com Guaraná? Cirola, vamos fazer uma mistura de castanha com Guaraná, acho que vai rolar uma castanha ainda, quantas castanhas? Quanto é castanha? Quanto é de 100? Esse aqui? Caraca, esse aqui está quanto? R$20,00, R$50,00, 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 R$50,00. Ah, vai. Estou para sacar. A carteira do Grabo, mano. Dinheiro que não acaba mais... Dinheiro que não acaba mais? Cadê o cara, mano? O negócio de traficante está fluindo. Cai fora, menor. Negócio de traficante. Esse vídeo só aqui seja R$200,00 e pouco, R$300,00, mano. Quase 400 metros, cai só num vídeo só Por isso que eu odeio sair pra gravar Porque eu gosto muito de ir, mandou sair pra gravar Eu vejo muita coisa legal e aí eu tipo o que? Já pensam o que? Comprar, gravar, tá ligado? Então acaba sendo meio estranho Mas o que? Pessoal, comentário aí, se não querem vídeo A negociar com prostituta Deixa eu falar, vai dar um vídeo maneiro Caraca, o nego mandou a brava Vídeo negociando com prostituta? Tá bom Mas ok, só pra descobrir os preços Temos três dias de vídeo Comenta aí pessoal, qual é o vídeo que vocês querem Vídeo provando refrigerante Que eu ainda não provei E aí, vocês já aproveitam e conhecem qual é o tipo de refrigerante Que tem aqui em Moçambique Vídeo Provando prostituta Provando prostituta Não, não, esse não, esse não E eu coi Esse vídeo, mas não provando, negociando Pra saber qual é o pre-side e tudo demais E um vídeo Sobre as bolachas Comparando as bolachas de marcas E as bolachas de réplicas, tá ligado? Das bolachas de marca Então, será basicamente Uns vídeos muito interessantes Comentem aí Mas pessoal Tipo Eu não sei Tô pensando aqui Tô pensando o quê? O que eu tava pensando? Caraca Se você parar pra pensar Você vai pensar parado Tá dizendo o quê? Vamos pra casa Quando a gente estiver em casa Quando a gente estiver em casa A gente dá aquela filmada aí Eu acho que tipo Se calhar um dia eu faço um tour pela minha cidade Porque tem muita coisa interessante Pra mostrar pra vocês Como a cidade funciona em si Eu gosto Tipo aqui na cidade Aqui na cidade Não mora muita gente Por causa do quê? A maioria dos edifícios Que a gente tem aqui Por exemplo aqui É casa Sata, tá ligado? Então A parte de baixo Isso tudo São lojas Tá vendo? Então Acaba não concentrando muita gente Mas no meio da semana Digo eu Acaba tendo muita gente Muita gente no centro da cidade Mas Não preocupa O pessoal da maioria Mora aqui não Mora nos bairros E tudo mais E O pessoal só vem aqui Só pra Quarta do comércio E tudo mais Mas um dia Se vocês quiserem Eu explico como A cidade Funciona Mas ok Vamos pra casa Quando a gente estiver em casa A gente volta Pra dar o verde Do final Do que a gente acha Do Guaraná Tem que tomar gelado Carregado Daquele jeito Rapaziada Já estamos aqui O governo Começaram a provar Essa Guaraná Com a bolacha De água e sal Com a bolacha De água e sal Aqui Pra gente provar Benilo já provou É um idiota Mas vai tomar Pra você me dar o verde Do final Do que você acha Do refrigerante Vai lá Manda vir aquele Nossa Nem deu aquele Cifro Caralho Já tinha aberto Antes Muito babaca Mas vamos Tá gelado Não é? Sim Mas nem gelo Não Na câmera Porra Faz direito Faz direito Vem lá Vem lá No seu tempo Parece com o que? Diferenciado Mas parece com o que? Tipo gosto Gosto Eu não consigo dizer Tipo É Mas tá bebendo Não A sério É uma cena Que você não consegue Encontrar Tipo Tem sabor Daquilo Porque tipo Tem sabor Disso Aham Tem sabor Vermelho Azul Imagina isso De um 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 Parece o que? Parece Tá vendo Aquele Aquele Dragon O Dragon Não Frost Dragon Não Frost Dragon Compramos Agora Aquele Energetico De banana Para ser Energetico De banana É É É Tem também Bem Esse Guaraná Tipo tem uma fruta Diferenciada Não sei o que Tem uma fruta Diferente O Original Do Brasil Se quer ver Um garoto Propaganda Não dá Bira Vai lá É É Bira Abre Abre Prova Abre 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 Tem que dar veredito De zero a dez De zero a dez Eu dou um oito e meio Dá para passar de classe Esse já aprovou Você Quem falou que não gostou foi o Bruno Foi o Bruno Bruno disse que não Prova e não gostou Hum Hum É É Mais Mas até que não é tão doce Assim É É Diferente É Diferente Porque para mim Sabor de que Já não sei Mas é o sabor dele Porque para mim Tipo Porque para mim O refeixo que eu mais gosto É o Fanta Nanás Ou aquele Pai Nhu Aquele Aquele grande Dois litros Ou Fanta Nanás São os refeixo que eu tipo Curto assim Então vou provar isso daqui Para ver o que Como é que é Eu pensei a não gostar de refeixo Tá boa Minha vez Minha vez Vamos seguir Dumbina está aqui Saúde pessoal Cheers Força Por absurdo na minha Pai Vai Sabor do cara É Impressão minha Tem um gosto de cerveja No finalzinho Você que é alcoólatra Você é alcoólatra Não Não Tipo Sente lá Não 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 Tem um gosto de Passa 2GM Assim 2GM Juro Você é alcoólatra Você é alcoólatra Assuma aí Não tem nada De cerveja Tem um gosto de cerveja Juro Eu não senti Ninguém sentiu Não tem Só que tem um gosto De uma fruta Que eu estou esquecendo Qual é Mas é legal Olha como você falou Não tem muito gás E não é muito doce É fine Como os refeixo estão surgindo Aqui em Moçambique Como frose Frose está cheio de gás Mano Então Tem frose Tem Fora de uns sumos Também uns refrigerantes Puxa aí Que beijo Mecai jupum King Tem um Aquela bora É imovida Mano Aquilo acho É tipo puro açúcar Isso aqui é bem da hora É imovida É da hora Se não fosse tão caro assim Eu consumia todos os dias 59 E aí caro 59 Mas cai Aquele atendido Estava 45 Parece que os gás Subiram o preço Então é basicamente isso pessoal Revejante maneiro Eu vou trazer uma tragada disso É que não vende Tipo Em qualquer guina Não vende em qualquer guina Se vendesse em qualquer esquina Daqui do bairro Não teria que sair para o supermercado Ia consumir direto 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 Até que dá para Mandar vir com uma vodka Ou um gin É bem da hora É alcoólatra Não é alcoólatra de hoje Era lhe dar Tipo fala Tá vendo Nós provamos caldo de cana Era bem da hora Também para Consumir com dina Ou com vodka Aquilo bate Agora está falando Alcoólatra Eu estava falando bate Mas agora está falando Alcoólatra É uma coisa que me apareça Assim Aham Sei Mas isso aqui é bem da hora Gostei Tipo você coloca Alcoólatra de dina E pá Ou vodka Já era Um gelinho Já era Olha isso aí Provamos aqui o Guaraná Deixem sugestões de mais coisa Para a gente estar a provar aqui É nóis Deixa o like Subscreva-se Tamo junto É isso aí pessoal E a minha nota Vou dar o que Sete e meio Oito Então se fica entre Sete e meio e oito E aí eu também dou Por aí Sete e meio e oito Sete e meio e oito É um bom refrigerante É diferente do que a gente tem aqui Porque o nosso refrigerante aqui Tem muito gás Muito gás E açúcar também Doce demais mano Minuto e meio É sumo É Minuto e meio É sumo Não era feijo É um sumo Brabo É um sumo É brabo Até que dá para comparar Minuto e meio Com o Guaraná Com o Cochaine Mas é o que Tamo junto Até a próxima